Você está, você está, no baile do comandante DJ Daniel Pressan. Abadão, ó, que doido! Mas claro que já já vai tocar uma saudadezinha bacana também. Na verdade a gente faz uma mistura pai d'égua. Ela chegou e eu vi de longe. Para a galera que gosta. Ela chegou e eu vi de longe. O cabelo grande de Marquinhos e silicone. O cabelo grande de Marquinhos e silicone. Ó como ela vem pro baile. Ó como ela vem pro baile. Vem com o Pucca Rupa pra mostrar as tatuagens. Vem com o Pucca Rupa pra mostrar as tatuagens. Ela ganhou a disputa lá na 17. Agora é duelo do Bubum que desce. Do Bubum que desce. Do Bubum que desce. Do Bubum que desce. Eu quero ver qual que mais mexe. 3, 2, 1, agora! Pode chamar que ela vem. Vem! Pode chamar que ela vem. Como é que ela vem? Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. E ali ela... Ela tá assim, ó. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Só pra aquecer. Só pra aquecer. Aquece bonito teu saldo. Ela, 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 ela... E ela? Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica? Qual mais quica? Qual vai, qual vai entrar na pica? Qual vai, qual vai entrar na pica? A baré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé. É o melhor lugar... Onde é? A baré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé. Quer esquecer sua irmulé? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Quer esquecer sua irmulé? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Aqui é assim. Só tem mulher gostosa. Eu reduzo todas poderosas. Aê garçom. Me traz uma dose do seu melhor whisky. Deixa elas à vontade pra fazer o strip-tease. Girl, you're perfect. Ah, que gostosa. Que gostosa. Isso é muito saliente. Vendo ela. Vendo ela dançar no... Vai. Bora, Daniel. Vai começando na moral. Bora começando na moral. Hoje o rock aqui do trabalho. Pelo sucesso, né? Toma, toma. Toma, vai, vai. É o que é. Anota pra que não esquece. Bota a mão na cara e faz escama de bandido. Ela toda panta e gosta de correr perigo. Sou maluqueiro, tô fuga na madrugada. Passando a mais de mim. Quero ver notar a blá. A bola é do bandido safado. Bigode de canada. Tatuagem no pescoço dozinho da metralha. É desse jeito que ela gosta. Putaria, aventura. Sobe na minha garota, sabe? Co atm, voce na minha garota. Boa na via dora. Se não tem pena mais dura. Boa na via dora. Boa na via dora. Boa na via dora. E coca na vidura. É desse jeito que ela gosta. Putaria, aventura. Sobe na minha garota. Sabe pro é essa loucura. Boa na via dora. Vamos lá! Kevin Noobie! Quebrando o sol, pegando o clima de Recife! Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio E agora é agora! Soca com o carinho, soca com o amor, soca com o carinho E estamos no trabalho! Soca com o carinho, soca com o amor, soca com o carinho Toca com o horrible, soca com o carinho Soca com o rabo, soca com o nay Toca com o carinho, soca com o rabo Toca com o carinho, soca com o rabo Essa é a DJ Melri produzindo só somzão Ai, precisa copinha não, só pedi um projeto Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um timim Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta numa setinha Falo que lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Pra fazer o hora extra aqui no começo do trabalho O nosso sabadaço A mulher tonando pra você curtir, papai Esse é teu momento Para, Daniel, que esse é teu momento Só quero outro job, só quero outro job Só quero outro job, só quero outro job E é papo de reboada, deixa ela estar ranagote Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado DJ Daniel Pressal É o nosso sabadaço, Feriadão Pai Dego É sete de setembro Estamos aqui na conferência, atando o trabalho, meu irmão Joel José Se joga Vamos ano Experiente, ela sabe o que faz E quando lança tem logo de boca Fazendo totalmente o rapaz Se tem baile no morrão, já sabe onde acertou Que o Pose malvadão foi ele que convocou Mas o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é camento, aqui o RW confirma Se quer cair com o popô, então vem bye bye Já que você duvidou, aqui sou capo Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com o popô DJ Daniel Se você duvidou, aqui sou capo Tima certo depois do baile Depois do baile, Daniel O Nibu, Nibê, Salame, Nibê Do que o Pose ou RW Vai tacar o pau em você Assim que enche o coelho Assim que sem pra fuder Aquece no trabalho Pressão Nós quer fuder com nós que é chap E com bem novinho Manca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro Tildão e depois senta pro Renan Quer fuder com nós que é chap E com bem novinho Vente e bora que tá começando pegando o clima Hoje aqui o nosso rock doido O rock do sábado, do dia da independência Aqui do trabalho Daqui a pouquinho tem o DJ Fernando Bonitão pra chegar e arregaçar as emoções E o Daniel vai crescendo É pressão O tigrinho vai te pegar Essa é a DJ Biori Produzendo o sassão É DJ Biori, cara Tem que o respeito, tá bom? Elas quer fuder com nós que é chap E com bem novinho Manca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro Tildão e depois senta pro Renan Preparam me matar com um copo de veneno Preparam me matar com um copo de veneno Quem quiser matar me mata que vendeu Ou mesmo se quiser matar me mata que vendeu Se quiser matar me mata que vendeu Se quiser matar me mata que vendeu Três, dois, um Detona a inversão É, vem cá Tava gostosa demais e o bonde não resistiu É, pressão Vai Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero DJ Guga é o piloto e o Pia é o copiloto O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto Tu vai dar paão 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 Piranha tu quis no céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha tu quis no céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Aproveita Aproveita É o melhor momento da sua vida Oh, dá essa xereca Eu te jogo aqui em cima Botar a sua xereca, eu te jogo aqui em cima Botar a sua xereca, eu te jogo aqui em cima Aí PRG, fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando não O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando Não tô brincando E eu? Não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano Não tô brincando Não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano Vem com a gente! Porque o bagulho tá começando aqui Na conveniência Que é sucesso em Águas Lindas Conveniência, todo o trabalho Se tem bali no morrão, já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão, foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Comprou-me e seca, minha glock, o RW confirmou Se quer cair com popô, novinha Então cai, já que você duvidou do que sou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com popô, novinha Não cai, já que você duvidou do que sou Vai ser o mazer, bate mais certo depois do baile Bora trabalhar, meu irmão! Tima certo depois do baile DJ Daniel Pressão Tima certo depois do baile Pra tacar o pau em você É só escolher o que você quer fuder Do jeito que nós te pega, tu nunca vai esquecer O Nico, o Nipê, o Salame, o Nipê Que é o Lourinho ou o RD Pra tacar o pau em você Que é o Cascomano, o Tisa Pra tacar o pau em você Que é o Ticato, que é o Ari Pra tacar o pau em você Taca, soca, bota, tudo e pula e pula nessa espira Aquece tudo, pai! Tudo e pula e pula nessa espira Tu trabalhou! Convocação confirmada do técnico das fodas Rolézim pela Brasília, acerta Se a tropa tá em campo certo Chave, perereca Pecadelas nunca erra Fica tranquila com a... 0011, a formação da sexta-feira Geral, a tacana é os comedor de manchão 0011, a formação da sexta-feira E agora? Geral, a tacana é os comedor de manchão 0011, a formação da sexta-feira Bora, Duda, bora, Duda, vem de bola, Duda! 0011, a formação da sexta-feira Geral, a tacana é os comedor de manchão 0011, a formação da sexta-feira Geral atacando é o momento de mexer E o Daniel vai detonando e a galera vai chegando, vai curtindo E vem comigo, vem comigo, vem comigo Assim que no caminho eu te explico Vem cá, pra me dar, me trata sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando né Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, me trata sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando né Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem comigo, vem comigo, bola detonando Aqui, aqui, no trabalho Mais novo, mais novo, eu quero putaria Concei 250, vou fuder no 150 Mais novo, mais novo, eu quero putaria Concei 250, vou fuder no 150 O nosso sabanaço toca tudo Tá apenas começando, meu irmão Moniz, Moniz, Mitty, só que feia Tudo na minha chapa Elas querem os envolvidos Ela querem dar pra bandido Ela querem um 5x7 E agora? É um 5x7 Tá jogando nada O Hina e o David Tem que levar As gêmeas Planejou um assalto, pica Planejou um assalto, foda Mais valioso Quero Mais valioso Bora! Tá nossa tropa É o 5x7 É o É o Sebastião TV Tá nossa tropa É o 5x7 De Xокachota Nossa tropa É o 5x7 De Xanxota Nossa tropa 1,5x7 É o 5x7 E de Xanxota Nossa tropa É o 5x7 É de Xançota Nossa tropa 1,5x7 É de Xanxota É até o dia, e pôr do McDonald's É até o dia, e pôr do McDonald's É até o dia, e pôr do McDonald's É até o dia, toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha, toma, toma na tiaquinha Machuquei, machuquei, achou a cada parte Ela geme bem, e pede a praia Machuquei, machuquei, ela ficou de quadro E morreu dela, sigo Machuquei, 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 achou a cada parte Ela geme bem, e pede a praia Machuquei, 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 ela ficou de quadro Eita, minha irmã É o W7 Martins, irmão, nesse Hoje é coronar do job, elas pagam com xerecá Hoje é coronar do job, elas pagam com xerecá Hoje é coronar do job, elas pagam com xerecá Como é que ela paga? Hoje é coronar do job, a bisera Agora fazendo a nossa hora extra aqui no trabalho Mais doido, diabos, mais lindas E aí? Na sequência da votação Do jeito que eu gosto, ela é toda lindinha Foi convocado e brotou aqui na linha Piranha safada brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Então roça nos amigas Estamos no trabalho, Daniel Então roça nos amigas da boca Otos, roçando os amigos da boca Otos, roçando os amigos Otos, roçando os amigos Otos, tá aqui na linha Sabe o que ele tem no limite? Caralho, ele é bravo Otos, tá aqui na linha Otos, tá aqui na linha Otos, tá aqui na linha É putaria no complexo Olha na favela de Itá O som no último volume O bagulho é doido, pai Botar com a fiba da mulher Mas tem a minha valor Bora o vídeo, para Tem vídeo, o bagulho é doido Os amigos aqui da penha É o pé, é o pé Os amigos aqui da penha Vai doidar, vai doidar Os amigos aqui da penha Já manda, manda paela Já manda, manda paela É putaria no complexo Eu danço, danço sem você Eu não vou dançar sem você Eu não vou dançar sem você Bora pra cima, William Bora, David Bora, Arthurzinho DJ Daniel Pressão Não copie a sua amiga Seja independente Não copie a sua amiga Tu seja independente Vai dar pro gerente O gerente Tu sabe, amo seus peitos Neles, mostro o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas E agora? Tu sabe, amo seus peitos Daniel, pressão! Aí eu me concentro com as coisas ao mesmo tempo Te come, te dá com o peru e te dá perdido Exo uma jereca piróia Exo uma jereca piróia Bora conversando aqui, acendo tudo Pior confiança no trabalho Pior confiança no trabalho Vai nascer pra mim Vai nascer pra mim Só uma verna 3, 2, 1 Vai! Eu comi ela uma vez Uma vez Ela se afixou no fute Em cima da conversação de cacete Na jereca Vamos, é-me, então, dê-me baixo P-P-P-P-T do coqueiro Vai, PT Brené-me, monda pra... Ei, Daniel! O comandante DJ Daniel Son! Vem na frente, satanás! Vamo botar pra descer! Vai, me bota, vai, me coloca, vai, me bota Vai te colar no cinto Vai, me bota, mas tu vai simbora Vai, me bota, mas tu vai simbora Vamo começar! A VIVAR e get your hands up Aquecimento rock doido no trabalho Três, dois, um, vai! Hoje eu desliguei meu celular Eu nunca vou casar Eu só quero aspirar e aí o celular E eu vou viver a vida assim Eu não deixo da rua fora Aqui vai ser o prazer de sentar Eu só quero aspirar e aí o celular E galera seguindo junto pra curtir esse sabaraço pai d'égua, meu irmão Vai tomar madeira O Daniel Bressão vai só aquecendo as emoções Logo mais chega o meu parceiro bonitão Pra dar continuidade no show hoje Aqui na Conferência Top de Águas Lidas No trabalho! E agora? E agora? E agora? Eu sou a sua escolha perfeita Me preferir, mas todo mundo vai tomar madeira E dá a cara se vai dar Faz um, faz um Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei da parte Ela geme bem No partido da operação Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E foi do UUUUUUUUUU Capofo de trafica Onde ela sempre fica Piranha ventureira Que só que é maconha Capofo de trafica Onde ela sempre fica Piranha ventureira Eu quero que tu me leva Do país de favela Dança, dança, dança Toma caqueado Toma batidão Toma do gingado Toma da pressão E ela vem Brota no meu setor Fumando canque, puxado, lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela cansa Já no efeito do MT Essas puta nunca cansa Tá suave, morador É lazer da sigo Bora meu DJ Bota pra estourar Bora Daniel Bota pra endoidar Pode fazer tudo ao vivo Que a festa vai começar Pode fazer tudo ao vivo Que a festa vai começar Vai começar a portareia Do jeito que ela gosta Vai começar a portareia Do jeito que ela gosta É tudo em família, porra 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 E aí, todo o trabalho Pega a latinha Pega a latinha Pega, pega a latinha Pega, pega a latinha Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Bora Pitty, pega, pega, pega! Bora que é hora e agora, meu irmão! Caralho! Vai! Ah! Uhuuu! Chiver parado, vai pegar um, tá ligado? Chiver parado, vai pegar um, tá ligado? Uhuuu! Ah! Vem embora, meu irmão! Meu piru tá vindo ali, meu piru tá vindo ali E quem tiver parado vai pegar um tá ligado Escuta um ronco do foguete do bondidão 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 O meu parceiro Leozinho na Árbora Leozinho abraço a você meu irmão Valeu Leozinho O meu parceiro herói Agora faz teu nome Mudou o nome da equipe Eita Leozinho Ronaldo Maresia tem cara de vagabundo É meu selero tem cara de vagabundo Ela pediu pra subir na garupa do envolvido Dos cara doido que tem forma de bandido Desde menorzinho nós tá na profissão perigo É pra nossa piranha falar nos inimigos Bigode fino e cara de bondidão Precação na cinta e pescoço os cordão Na tropa só os favelado que viram patrão É muita fé em Deus e joelho no chão É rock na favela e o bagulho já tá doidão Em silenco O vex da favela DJ Renaldo Maresia de Castanho Agora meu parceiro Aildo Escuta o ronco do foguete do bondidão Escuta o ronco do foguete do bondidão Escuta o ronco do foguete do bondidão Esse mano aí tem cara de vagabundo Só porque na conta giro na pista não tá barulho Ronaldo Maresia tem cara de bondadão E o hino da nossa galera superadidas Já estão na área, meu irmão Como um bobo sem rumor Meu desespero eu assumo Sou um homem pra dizer Que o melhor é com você Ainda ouço a voz Fala baixinho, vem aqui Me provocando com seus beijos Eu me entrego a ti Ela vai tocar Aparelhagem, capa saúde A explosão da galera Equipe superadidas do Maguari Ela vai tocar Aparelhagem, capa saúde A explosão da galera Equipe superadidas do Maguari A superadidas já tá aqui pra gente Com a gente Como um bobo sem rumor Meu desespero, meu desespero eu assumo Aparelhagem, capa saúde Aparelhagem, capa saúde A explosão da galera Equipe superadidas do Maguari Ela vai tocar Aparelhagem, capa saúde Para pra cima que logo vai ser bonitão Para aquecer Para a ajuda O homem da mesa 8 Tá na área Meu irmão Vem comigo, vem Vem comigo, vem Minha amiga Shirley também Tá aí Bora detonando Bora aquecendo Bora arregaçando as emoções Novinha vem Novinha vem Vem dançar Vem dançar Vem dançar DJ Josué Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vukimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vukimau Novinha vem Novinha vem Novinha vem Vem dançar Vem dançar E vem dançar E vem dançar E vem dançar Do três, do dois, do um Agora É rock, pai Uhul O teu comandante DJ Daniel Pressão A parada é putaria A parada é putaria E agora A bala vai comer A bala vai comer Uh, uh Pressão Pressão Põe a mãozinha pra cima e grita Bota a palma da palma do chão e pina a flor de pele Bota a palma da palma do chão e pina a flor de pele Vem que vem Bora meu parceiro, o leãozinho O leãozinho O herói O leãozinho É o herói A parada é putaria Colômbia 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 Equipe faz seu nome O bagulho tá doidão O bagulho tá doidão Não precisaram nem o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram, 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 levaram o fresco do irmão O bagulho tá doidão Foi teu ou é David? Não dispensaram nem o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram, 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 levaram o fresco do irmão A masco tocou, a amiga abraçou, só foi virar pro lado o macho do... Se liga agora! Levaram o macho da irmã, levaram o macho da irmã Levaram o macho da irmã, levaram o macho da irmã Levaram, levaram, levaram Toma, 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 toma Bora herói, bora herói, bora herói, bora herói, bora herói Levaram a moleca do irmão, devolveram a moleca do irmão Gravitaram a mulher O Daniel já falou que tu perdeu pra sapatão DJ Daniel, pressão DJ Daniel DJ Daniel, pressão Ei, ei Oi, oi Bora, Deus Bora Daniel, tá na hora da pressão Bora meu comandante, tá na hora da pressão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Vamos começando Não, 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 não A sequência do Cagiaro Vogue do trabalho Lá vai fogo O Homem da Mesa 8 É hora do show e tá tudo dominado É hora do show e tá tudo dominado É ataque de pressão, sequência de ca... Meu parceiro Jones Ele está na área Jones, o Homem da Mesa 8 Vai papia reflexo e você for pinte Com a tropia sem massagem nós te pega firme De pistola na cintura e camisa de time Vai do Red, pega ela e bota pra mamar Bora Daniel, pressão, bota pra mamar Vai DJ, pega ela e bota pra mamar Dá uma tirocada nele e bota pra ralar 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 No 5, no 4, no 3, no 2, no 1 O Homem detonando pra você Aqui no trabalho, meu irmão Pressão O aquecimento O que? Com quem vai ficar Pois amores se vão Toma a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Vem te embora, meu irmão Tá se bom Larga a tela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Alô, William, ou Demi, de um dos dois aí Vou e você peça a dúvida Chega junto Me deixa maluca Assim eu vou pirar E agora Meu parceiro Meu parceiro Fabrício Eduardo também tá aqui com a gente Já tá fazendo hora extra Do trabalho Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer E aí meu parceiro Leãozinho Da divas não Agora Leãozinho Faz seu nome O tio da fala tá longe É, meu irmão Junto e misturado, Leãozinho Moradinho E você pensa Me deixa maluca Assim eu vou pirar Sabe por que, meu irmão? Seba que é um producório Vigilhão Vigilhão Vilhão Vigilhão Vigilhão No meu sentimento Agora eu que tô pisando E a nossa família Super Adidas Tá aqui presente com a gente Abraço do carinho Já curtindo aqui no trabalho E fazendo hora aí Tá com saudade de mim Fala aí, Balu! Anda chorando por aí Que eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de giz Bora, Fabrício! Bora, Eduardo! Mas tu não vai conseguir Eu estou aí E equipe faz teu nome, minha irmã Que deve pra esquecer de mim Tá aqui com a gente Não vai conseguir Tamo junto, o Marcelãozinho e o Herói Hoje acordo e chamando teu nome Fala aí Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Tá aí, Daniel! Esse é o marco E agora? Alguém sabe como isso some Estamos trabalhando no trabalho A conveniência que é bagulho doido das alturas, papai Vamos lá! É um sentimento Que bagunça a mente Te pintou Boradinho da Faro, vem de bora! Que acelera o dor Boradinho, vem de bora, tio! Traz de volta a minha paz E sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Mudou o nome, né, agora? Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Esse é o marco de produções Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Por quê? Quero meter o sorriso mesmo Não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor Ei, Tartu! A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra toquei Pra onde você, senhor rival Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um avesso real Que ainda existe em mim Como é que é? Lembrança de alguém que não E a galera já invadindo os espaços físicos Difícil ouvir Da conveniência até no trabalho Pra curtir o sabadaço do feriado Sete de setembro Se certo é a razão Então Em meio à decisão Vou plantar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar É rock, bebê! É rock, meu parceiro Herói É rock, meu parceiro Leãozinho Então bora Porque hoje eu tô querendo Tô pronto E preparado Só os caras doidos Joga a mão E dá-lhe sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Só os caras doidos Joga a mão E dá-lhe sal Sai, Daniel! DJ Daniel Pressão Joga a mão E dá-lhe sal Sal, 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 sal Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E hoje eu tô se... Ih! Tô sem freio Tô sem freio Minha amiga Raíssa, né? Tô sem freio Tô sem freio Alô, Raíssa! Da nossa as pega-fuga do bem viver Tá na área Um abraço a você, Raíssa! Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Eu vou dar-lhe uma chaveada E me puxar pra moção Hoje eu tô doidão Ele está na área Eu vou dar-lhe uma chaveada E me puxar pra moção Raíssa, Duda e Jennifer As pega-fugas do bem viver Olha o meu amigo Rodrigo Bora, Rodrigo! Para o mundo E aí, Raíssa? Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave No dia 21 tem o nosso áudio Lá no quadro do bem viver Fregue Bagulho de macedor Fregue Tô sem freio Tô sem freio Áudio sonho MC, meni Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio É DJ, moleque bom Hoje eu tô doidão Eu vou dar-lhe uma chaveada E me puxar pra moção Agora eu tô doidão Agora eu tô doidão Eu vou dar-lhe uma chaveada E me puxar pra moção Bora! Hoje eu tô doidão Agora eu tô doidão Agora eu tô doidão Bora pra cima, Fabrício Você e o Eduardo Também tá aqui com a gente Valeu, mano! Ele tá curtindo Tá indo dando Eles estão ao lado! Vem dançar 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 Vem dançar, vem dançar Vem dançar, que vem dançar Sequença do Sarra, sarra Sarra, sarra, sarra Mamãe não para Sequença do Sarra, sarra Serra Tonta essa piranha Que tem dentro de você Que tem dentro de você Para não, vai, vai Eu odeio de bom Chega junto, é meu parceiro Chega junto, mano Bora, vem comigo, vem comigo, vem Fala comigo, herói Eu vou dançando Dança Bora Raíssa, Duda e Jennifer As pega-fungas do bem viver Romário Tá aqui com a gente Eu danço, 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 danço sem você Faz seu nome, futebol pelado, né? Aí, gente! Pra cima, Leãozinho! Faz seu nome, muleque! Pode, 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 gente! Pode, 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 gente! Super! Faz teu nome, faz, 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 faz teu nome! Já deu bonitão Pra chegar e detonar Segundo grato 3, 2, 1 Dá pressão Olha meu parceiro Jules Minha amiga Chile também tá aí Bora Chile, abraço você Vamos lá O meu parceiro Beethoven Grande Beethoven lá no time Meia Boca Ele também tá aqui com a gente Valeu Beethoven Aquece tudo E aí E aí E aí E aí Vem do leigo Tengo, vem vem do leigo Tengo, leigo Tengo, leigo Tengo, vem Tengo, leigo, 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 leigo Segura! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É o clima pegando hoje aqui no trabalho. Tchau, tchau. 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 E a minha família Super Adidas, também tá aqui pra gente com a gente, abraço do carinho a cada um de vocês, pra ser aí, um abraço meu irmão, tá aí com a gente, vem de toda a galera. E ser notado e cogitado aonde ir, pra conseguir aquilo que sempre quero, utiliza a mesma arma que você, mulher. Mulher e mulher, dinheiro e mulher, quanto mais você tem. Vai abração, ô! Bora pra cima, Beto, vem. Ela quer da zona sul. Daqui a pouquinho tem marituba. O nono festival do açaí marituba, lá na Nova Becovini. Perte! Cuida que entra no carro, bicho, agora vamo dar o tiro. Leve ela nos alto, pela Rio Rio Tutu. Pega a visão, como o complexo tá lindo, como o complexo tá lindo, tá na parte de rios. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade batir no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui, tá na parte de rios. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade batir no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui, aqui. E assim, diferenciado, eu tô muito avançado. Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé. Eles ficam putos, né? Vou fazer o quê, né? Sigo minha vida na fé. Que foguete não dá ré. Nós incomoda. Favela do chique, empilhar nas notas. Enquadro na blitz, os caninha. Bora pra cima, meu parceiro. No carro tem droga. Pode revistar. Ricardo 4.0. É o aniversário do ônibus. Não quero ir nas gás. Bora, Beethoven, pra cima, meu irmão. Bora, revoada. Eu já tô atrasado pra festa privada. Então deixa. Deixa o trem caro passar. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Tá na parte de rios. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Não importa o que eu tô fazendo. Vai ter sempre alguém falando. Acho melhor ser ir na luta. Bora trabalhar, Ricardo. Bora trabalhar. Quem é o cara do momento? É o Beethoven. Tá todo mundo comentando. Elas me pedem tudo dentro. Mas conheço bem todas as ruas que tô passando. Ricardo. Os bicos tão se perguntando. Quem é esse favelado na poste do ano? Que sempre passa... Ricardo, dia 14 de outubro. Segunda, né? Que tá na frente mamando. Já sabe... Segunda-feira, Encontro das Pedras. Vou invadir. Essa é o bom. É. Ela se amarra no malão. Agora é uma vez no mês só, na banda. É isso mesmo. E aí, minha patrocínia, como é que é? A loura mais comissada da Guarneta. Olha o meu parceiro Aroldo na área. O M2 também. Cadê o M3, que é o Marcelo, rapaz? Dormiu? O Vitinho e a Manu tá aí com a gente. O Vitinho. Já tá aqui comigo. Elas me pedem. E aí, vai rolar o rock amanhã, Ricardo? Amanhã acontece aí o jogaço entre Meia Boca, União, São João. Lá no âncora. Nove da manhã. E claro, no apoio tem ela. O Natalha Begou. Eule Begou. Radiadores. Maguari. Nova Alto. Peças pra cima, meu irmão. Jogar essa manhã. Lá no âncora. Let's go, baby. Let's go, baby. Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. Let's go. Let's go, baby. Let's go, baby. Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. O seu comandante. DJ Daniel Pressão. Já já tem o Fernando. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E agora? E o amor se fez E aí? E o amor se fez Dale, Daniel. Dale, Daniel Pressão Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Essa aqui é o aniversário onde gosta Vai ligado! Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Já não faz mais sentido Ficar tão distante Olha meu parceiro Fábio na área E tu não pode esperar Meu sogro Eu preciso estar com você Todo instante Esse aqui vai especialmente pro meu parceiro Embatir meu Ricardo 4.0 Ele dá valor E eu toco especialmente pra ele Mas Ricardo Vem ser minha rainha Vem me defender Sabe por quê? Que eu sou de você É o aniversário antes da semana Imbatível Ricardo 4.0 Eita Beto Passa o dia e a noite Vem me apavorar Solidão no meu peito Vem me atormentar O Beethoven do time Meia Boca Tá aqui ao lado representando Time Meia Boca Eles já estão aqui Já não faz mais sentido Ficar tão distante Fala assim pra ela Vem ficar na minha vida Vem de vez em despedida Porque o meu mundo é todo seu E eu Eu amo você O dia amanheceu O sol já ralhou O dia amanheceu O sol já ralhou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos em bem Não tem homem pra dançar Dança mulher com mulher Segunda-feira no jogo vai dar Jacaré O jogo do bicho, né? Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor E agora? Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Uma sequência gostosa, Ricardo Pra te curtir amanhã O teu setor Se sete ao vivo aí A saudade que eu sinto é grande Eu não posso evitar Desde esse momento em ti Não consegui Bora, Fábio Dia 14 Agora Tem o nosso áudio som Aí no Clube Âncora Feedback dos anonimados Papai O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Amiga Raíssa Tá ali com a gente, o Rodrigo Se você não vê amor O quanto eu te amo Meu coração está vazio Por você eu chamo Chama aí Chama, 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 chama Tá ali, Daniel DJ Daniel Pressão Precisamos conversar Sobre amor Se ele ainda vive Ou se apagou Se é realidade Hidratar a garganta Ainda tem mais dois roques Deixamos de fazer Coisas pequenas Como manda flores hoje Olha o grande parceiro O Rangel Tá na área E aí, Rogel Motora UB Desquiado Vamos lá Aniversário do homem aí, viu E tá com a memória dele Segunda-feira Né, Ricardo Tudo por conta dele Mesmo se precisarmos De um divã Vamos acreditar É um novo amanhã Se nós merecemos É um tigrinho Essa chance Engraçado Te amo Te amo Preciso tanto de você Para bom Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Daniel Daniel Bressão Detona pra galera Gurtir que tá bacana Tá demais E vem comigo Aqui 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 Do trabalho O meu parceiro Rangel Bora Rangel O meu parceiro herói O leãozinho Faz teu nome Vamos lá Me iludir amor Vai Estou sofrendo Bora Ricardo DJ Daniel Bressão Bora aqui Já já teu bonitão Vai chegar e detonar Baby Vamos Eu sou uma louca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Pra mim Estou me sentindo do sol E agora? Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz BJ Daniel Bressão Somente agora que entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Hoje deixei tudo pra trás Hoje deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Eu sou uma louca Eu sou uma louca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim E agora? Estou me sentindo tão só Fora pra mim Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Com você tudo acabou Não mereces o meu amor Vou resistir Aos perigos desse amor Vou deixar me envolver E claro que a gente toca Uma sequência assim Pra você dançar Na moral aqui hoje Convenência todo o trabalho Mais uma decepção As amas desse falso amor E a ferir Onde não é o que você faz Não me leve a mal Não quero me envolver Fala, David A fantasia não deve ser William e David Quem é que tá aqui do lado? É o David, né? Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim É o William Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir Não, eu não quero Deixa eu tocando na moral Já já é uma bagulha doida Mais uma vez Mais uma vez Isso aí, aí Mais uma vez O bagulho doida Aqui Todo o trabalho 5 4 3 2 1 Tag 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 Daniel Já já pagou de doida Se não a garganta vai embora A festa é aqui, né? Pra mim Há momentos no tempo DJ Daniel Pressão DJ tem que ter retorno Senão a garganta vai Que não há mais tempo O que se puder O que se puder E aí, Rodrigo Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo O Beto O assessor O que se puder Para o Beto E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem Que não vem O DJ Daniel Pressão Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso Que não tem o mesmo sabor De meu bem Agora, Ricardo, na banda Que ainda tem mais dois rock Engraçado Já já marituba Traz mais uma cerveja E dois copos E depois aura Que vou beber Fingindo que ela Já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo De chorar Ora que já já O bagulho vai doidar, meu irmão DJ Daniel Pressão O teu comandante Vai girando Mais emoções Aqui no trabalho O seu comandante É só você Que eu quero amar E aí, bom Bora, bom Não diga Meu sogro Meu sogro Desejo ganhar o seu coração Porque te amo Eu te amo Ei, bom Eu adoro você Porque te amo Bora, Fábio Ele é a primeira dama Não consigo te exercer Aqui com a gente Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te exercer O seu comandante DJ Daniel Pressão E a gente detona Aqui No sabadaço Para conferência Todo o trabalho Todos os ritmos Para todos os gostos Vamos lá Olha, toda segunda-feira Tendo ali a opressão Marcelo Lá piscina Pena sob pedra A segunda da ressaca Só saudade marcante Além de você Tomar banho de piscina Você ainda Toma sopa de graça É E o imbatível Ricardo Hoje Ele tá imbatível Já já teve DJ Fernando Bonitão Pra chegar e assumir O seu Bonitão Saúde O homem já tá na área E daqui a pouquinho Ele chega And on and on I sing my little song Thinking about my girl Who was left me and gone As I sat down Thinking for over heart My mind Six thousand miles Oh, desgraçado Já joguei duas vezes Perdi parede Esse cara Ele tem sorte No amor E no jogo Thinking about the rain É o aniversário Do Ricardo E ele tá comemorando Aqui com a gente As I sing my little song Who call my love Tudo padronizado Agora Olha aí O casal tá padronizado Eita bonitão Bora que hoje O bagulho é doido Começamos lá pela Pedra Sob Pedra Já estamos aqui Já já tem Barituba Festival do Açaí E em seguida A gente desce por Aura Dona Raíssa na área A tona bonitona Bora Fala aí Daniel Vem comigo que no caminho Eu te explico Estamos na área Convenência A todo o trabalho DJ Daniel Pressão Pressão O DJ Referência No áudio Som 4.0 Dá-lhe Meu comandante Vamos lá A onda do momento Vai Ricardo Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o mod está... Embora que aloga a primeira, bonitão Só fé, só fé A primeira é da nua O resto é só fé, só fé, só fé Vamos lá! Preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o mod está... O resto é só fé, só fé, só fé Bora encerrar o Ricardo, que hoje é aniversário dele E é tudo por conta do Tigrinho Tigrinho patrocinando o Tigrão O meu parceiro, o leãozinho, o herói Do time Faz Teu Nome Está aqui com a gente O meu parceiro Jones, o homem da mesa 8 Só na mão Levantei da cama, tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Só fé, só fé O resto é só fé, só fé É só fé, só fé É só fé, só fé, só fé Vamos lá Bora Fábio 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Um dia de conto, tudo mudou ela. Manda uma aí, Ricardo! Não é só sua pepeca que tem mel. Não é só sua boca que sabe levar pro céu. Hoje eu vou sair, vou atrás de um tio. É! De graça, ô. Já, já tem o Fernando. Não é só sua pepeca que tem mel. Dizem pra mim. Não é só sua boca que sabe levar pro céu. Eita, tô no trabalho! Hoje eu vou sair, deixar meu corpo. E o motor na Uber desguiado. De graça, ô pagando. De graça, ô pagando. O amigo Vitinho também, a Manu. Estiveram mais cedo comigo. Lá na piscina, peda sobre pedra. Agora eles já estão aqui. Para, Vitinho! Para, Manu! De graça, ô pagando. É o pelo. Ela terminou comigo. Falou que eu não ia encontrar ninguém melhor. Ô, só. Ela só se esqueceu que em dois mil e quatro. Ninguém fica só. Fala aí. Tem gente demais no mundo pra você que achara foda. Pelo amor de Deus, se toca. Eita, minha irmã. Eu tentei ser seu. Já que cê não quis. Estou da puta da hora. Só pra você me esquecer, ó. Não é só sua pepeca que tem mer. Fala pra mim. Assim. Assim. Assim, 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 Daniel. Pra lá e pra cá. E pra lá e pra cá. Fala aí. Arruma a mala e vem morar mais eu. Arruma a mala e vem morar mais eu. Esse bebezinho aqui é todo teu. E esse bebezinho aqui é todo teu. Arruma a mala e vem morar mais eu. Arruma a mala. E esse bebezinho aqui é todo teu. E esse bebezinho aqui é todo teu. Bora começando, meu irmão! Não tem ser humano no mundo Eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você E a saudade, e a saudade Saudade de você Saudade de você Fala assim pra ela, Ricardo E o motora desguiado, bora o motora Uber E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Porque esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela E todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode vir a voltar então E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Viva Macedo Bota pra dançar, Daniel Bota pra dançar Pra lá e pra cá E vem comigo e fala assim Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Sequência da cornagem Assim falaram, Ricardo Será que é verdade? A hora que quebrar a cara Vai me dar razão Será, Leuzinho? E descobri que ele é só ilusão Porque nem queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão Aí nem realiza suas fantasias Esse Daniel é muita onda Então deixa eu fazer mais gostoso E detonar pra você dançar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por semelhosas amarelas Pena a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês Olha o primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino E só te ama O Eduardo e o Fabrício também tá aqui Pra Eduardo e o Fabrício Meu sentimento não se engana Olha! Chegou quase pra ir embora, diga sabe Eu não acredito que sou nada sem você Isso chorar, é Fabrício? Vou voar Nas asas livres do seu coração Vou te amar Incondicionalmente Até perder a razão Vem me abraçar Vem me abraçar Me afasta o gosto amargo Nesse mar Parceiro Nilmar Abra, Nilmar Abraça o meu irmão Vem me abraçar Que eu serei seu anjo Que eu serei seu anjo Protetor sua paixão Vem me abraçar Olha o meu parceiro Charley Ele tá na brocha Charley Já chegou na hora de eu sair fora E minhas asas Agora é mais de Cuba E daqui a pouquinho Aura Eu te quero sim Se entregue pra mim Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica ação Tô amando então Foi culpa do cupido Que flechou meu coração Te quero sim Eu te pego sim Pra mim Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica ação Tô amando então Foi culpa do cupido Que flechou O meu coração Ele fechou teu coração Daquele jeito Daniel Sabe por quê? Quero que tudo Seja como antes As duas mãos Nossas mãos No mesmo volante E em direção Na lua E em direção E a lua Amiga Rafaela Tá na área Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tem um abraço De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Parceiro herói aqui ao lado Esse é velho agora Homem da tatuagem da fuxiqueira Tu tens tudo Que eu procurei Um abraço a você Ravina Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Em direção E a lua E em direção E a lua Tô voltando contra Essa vontade De ligar E agora Digitei seu número Mas tive que apagar Soltaram o Zé Carlos Hoje aí Viu bó Soltaram o homem Fiquei sabendo Que agora ultimamente Quando ele tá preso É porque ele é babá Uma semana de cada Zé Carlos Da Croco Live É assim agora Zé Carlos Uma semana com ela Tá contigo menino Ah miserável Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Sucesso Marco aquela data No meu calendário Do dia que você Partiu e me deixou Agora a solidão É minha companhia Passando o dia e noite Uma vida vazia Meu coração ferido Só faz apanhar Lembrando teu gemido Na hora de amar Já já tem Daniel Bressão Lá no nono festival Do açaí Nova Decovini Só chorar será Pet Marituba Hoje são quatro Apresentações A primeira começou Na piscina Pela sob pedra O feriadão Pai d'égua Da independência Do Brasil Já estamos aqui Daqui a pouquinho Em Marituba No novo festival Do açaí E em seguida Vamos até a arena show Aniversário Da referência Lava Naves E da nossa Joia Ato Júnior Amanhã a gente começa Lá pelo nosso clube Sul da Cefé Depois a gente vai até Arena do Braza Lá no Aurá Depois a gente vai até Com Vinícian Do Muralho do Girassol E a gente vai finalizar No Morena Bar Sexta-feira Dia 13 DJ Daniel Pressão de volta Lá no Bar do Macarrão Lá na Guanabara Júlio do meu parceiro Molecão Focante Te perder Te desejar E não te der Meu Deus Sábado dia 12 Tem Dani e Daniel E uma participação especial No Rubi A Nave do Som No Clube Âncora Eu esquecer Essa história De nós dois E a solidão Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher Vai Cuidado que quem procura Acha E o GD do trabalho O homem que vai representar O setor Para o GD A Big Sorriso Igual ao meu E a boca Olha aqui Bebe é tu na área O irmão do Tiago Doideira Também tá na área Ele também tá na área Alô Tiago Doideira Segura aí meu irmão Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escuta Vai Rodrigo Se eu tivesse que Ter Uma Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Comandante DJ Daniel Sou DJ Daniel Pressão A sinceridade é 14 Meu amigo Betomi Do time Meia Boca Isso aqui com a gente Hoje apresentando Meia Boca Um dos times Representantes Do nosso bairro Também de Águas Lindas Prepara as emoções Fábio Dia 14 De áudio Som DJ Anderson Melo Clube Âncora Sábado Dia 14 De setembro Meetback Versus O rock doido Meetback Dos anonimatos Time Meia Boca Eles já estão aqui Vamos lá O meu parceiro herói O meu parceiro leãozinho Aí do time Faz teu nome O meu parceiro leãozinho Obrigado.